A caixinha do aspirador, eu vou pegar aqui pra vocês, pra vocês verem mais de pertinho. Vem nessa caixinha aqui, ele é um aspirador pra você usar de modo horizontal, então é como se fosse uma vassoura elétrica. Eu achei muito legal, eu tava louquinha por um aspirador desse, porque ele vai facilitar bem o meu dia a dia aqui em casa, porque vocês sabem, quem assiste os meus vlogs de faxina, sabe que a minha casa é super empoeirada, então é importantíssimo ter um aspirador que facilite aí, e que de repente eu posso utilizar todos os dias aqui em casa. Então ele vem nessa caixinha aqui, então contém um aspirador de pó, um bocal multiuso, um bocal para cantos e frestas, um bocal para estofados, o manual de instruções e o manual da assistência técnica. Então esse é o modelinho dele, ele tem 600 watts de potência, o que é uma potência bem legal, e uma potência que não foi a decisora pra eu comprar ele. Na realidade, eu queria um da Samsung, que ele tinha uma potência de, desculpa, um da Electrolux. Ele tinha uma potência de 1000 watts, então eu achei uma potência muito legal, mas porque eu tenho aqui vários tapetes aqui em casa, eu achei que ia me auxiliar bastante. Então na comparação potência, ele não era o meu favorito, tá? Mas pesquisando, até achei eles de preços até mais acessíveis do que esse. Eu paguei nele R$ 129,90 numa promoção no Walmart, e mais R$ 10,00 de frete. Mas eu achei preços muito melhores dos outros. Porém, o que foi o decisor pra eu comprar esse modelinho, foi esse acessório aqui que vem nele. É um acessório pra poder limpar estofados, pra limpar a minha cabeceira Capitonê. Eu achei super interessante. Então, esse foi o decisor. Dos outros que eu pesquisei da Electrolux, um tinha 700 watts de potência, e o outro tinha 1000 de potência. Só que não vinha esse acessório. Então, pra mim, foi o decisor. Mesmo abrir mão de um pouquinho de potência, mas tem um acessório que vai facilitar mais aqui no dia a dia de casa. Então, esse foi o decisor pra comprar esse modelinho. Além desse acessório, ele vem a base, né, do aspirador. Então, ele vem montadinho, tá? Eu só desmontei pra vocês verem como funciona. Vem essa base aqui, e aí você coloca, ela que dá um cliquezinho. E esse modelinho você pode utilizar no carro, pra fazer higienizações assim, mais simples. Vamos supor, as crianças deixam cair alguma coisa e tal. Então, assim, você já pode utilizar. Ele vem com esse botãozinho aqui, liga e desliga. E é super prático. Ele é um pouquinho pesadinho, mas nada, assim, que vá atrapalhar no uso normal. E bem melhor do que ficar arrastando aqueles enormes, né? Que eu já tenho um, e eu acho que não é nada prático. Da base, vem esse acessório aqui. Aquela acessório que eu vou usar muito no dia a dia. Que é estilo vassourinha. Então, ele vem com esse... É como se fosse uma texturazinha aqui embaixo, ó. Pra você poder utilizar pra varrer a casa. E vem também essa... É como se fosse um plastiquinho, né? Um siliconezinho. Acredito que é o que vai ajudar a arrastar a sujeirinha aqui, pra mais próximo da espessura aqui. Que vai puxar a sujeirinha lá pra dentro. Ele vem com rodinhas aqui, ó. E com rodinhas aqui embaixo, tá? E ele é bem levinho, tá? Não vai... Acredito que não vai atrapalhar muito. E ele, aparentemente, parece ser resistente. Não bem resistente, mas resistente. Vem também esse acessório, que é o típico dos aspiradores normais. O que eu gostei bastante desse, ó, é que ele é bem fininho. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Viram, ó? Ele é bem fininho. O que vai me ajudar bastante nos trilhos aqui das portas das sacadas, nos trilhos das janelas, pra limpar a moldura de gesso. Então, eu achei bem legal. E ele é bem flexível, ó. Então, vai ser bem interessante aqui, pra poder ajudar na faxina também. E vem esse cabo extensor, que é o cabinho que você vai usar ele, pra poder usar o seu aspirador em pé, né? Como ali na figura, tá vendo? Aqui, ó, no desenhinho da caixa. Então, ele é assim, esse cabinho. Então, são esses acessórios. Aí, vem também aqui o manual e o termo de garantia. Eu gostei bastante, a princípio, assim, olhando, né, da qualidade do que eu vi. Eu achei até que ele era um pouquinho mais fraco. Mas, eu achei ele um produto até bem resistente. Lógico que você tem que ter cuidado, tem que ter zelo no dia a dia, pra durar muito mais o produto. Então, agora eu vou fazer um teste junto com vocês. E vamos ver aí, minha primeira impressão, o que que eu acho do produto. Mas, fiquem tranquilas, que esse é apenas um vídeo pra mostrar pra vocês o que vem do produto. E um teste de primeiras impressões. Eu vou usá-lo por algumas semanas. E vou fazer também uma resenha completa, depois da minha opinião sincera, pra contar pra vocês se valeu a pena, se não valeu, porque não foi o produto caro. Então, eu espero, por favor, que ele me ajude muito aqui na faxina de casa. E que vale a pena, mesmo tendo sido um produto com valor até acessível, né? Então, vamos fazer o teste, ver se ele é realmente legal, se ele cumpre o que promete? Bom, gente, vamos começar aqui os primeiros testes. Eu joguei uns farelinhos ali de bolacha no tapete, ó. A Karina tava comendo aqui uma bolachinha, ó. E eu já aproveitei. E pra poder fazer o teste ali mais preciso, eu joguei uns farelinhos. Então, ó, eu já coloquei o primeiro biquinho aqui nele. E aí vocês podem ver que ele fica em pé, tá? Então, ele pode ser usado assim em pé, ó. Então, eu vou começar a fazer os testes aqui com vocês pra ver se ele realmente funciona. Então, vamos lá. Bom, gente, vocês viram que ele limpou tudo, né? Eu vou dar aqui, ó. Tirou toda a poeirinha da bolacha que tava ali no chão. Então, pra mim, ele foi super aprovado. Não tenho o que falar. Gostei bastante. Gostei o fato dele ficar assim em pezinho, né? Quando a gente precisar usar pra faxina e tal. Então, é importante deixar assim. Eu acho que vai ajudar bastante deixar ele em pé, né? Enfim. Eu tô falando dele em pé e ele caindo aqui. Mas é porque eu coloquei mal colocado. Então, é assim, gente. Aí, ele já tem esse reservatóriozinho aqui, ó. Então, vocês podem ver que tudo que foi coletado está aqui dentro. Aqui também tem um filtrinho dele. Aqui dentro desse compartimento, tá? É um filtro lavável. E esse respirador, você pode usá-lo tanto em piso de madeira, quanto em piso frio, tapetes, sofá. Tudo que você quiser pra ajudar e no auxílio. Então, ficou assim, ó. Não deu tempo de sujar muito aqui embaixo. Não deu tempo de sujar muito aqui embaixo, porque, né? Foi uma... só uma demonstração. Eu creio que... Pra faxina mais assim, né? Não sei se, de repente, tem que também higienizar. Eu acho muito importante, de repente, higienizar bastante essas rodinhas, né? Provavelmente, vai enroscar cabelo, essas coisas assim. Então, tem que ter um cuidadinho aí todo especial com elas, pra poder ficar mais eficiente. Agora, eu vou mostrar pra vocês em tapete de pelinho, lá no tapete do quarto. Vamos lá? Bom, gente. Agora, eu vou usar ele aqui no tapete do quarto, tá? Vocês podem ver que é um tapete mais peludinho, mais feucudo. Então, eu vou ver como ele se comporta aqui no tapete feucudo. Bom, ó. Ele captou também a poeirinha que tava aqui no tapete. Deixa eu focar pra vocês verem. Ó, então tem bastante poeirinha aqui dentro dele. Fora o pozinho do... Da bolacha, né? Que tava lá no tapete. Eu achei que ele limpou bem ali, o tapete em si. Eu não cheguei a jogar nem uma sujeirinha. Mas, visivelmente, dá pra perceber que ele captou bem as sujeirinhas que tem aqui. E mesmo porque, como eu tenho três gatos, sempre tem pelinho, né? Sempre tem coisinha que a gente não vê. Então, ele captou bem os pelinhos, acredito eu. Porque estão todos aqui. O pozinho, o cabelo, tudo aqui dentro desse reservatório. Então, agora eu vou mostrar pra vocês no piso frio. Bom, gente. Agora aqui no piso frio da casa, tá? Piso de cerâmica. Vocês podem ver que tem também ali os pozinhos da bolacha. Vou passar. Eu achei que no tapete ele não deslizou com tanta facilidade, tá? No tapete feopudo. Mas vamos ver aqui no piso como ele funciona, como que ele vai se comportar. Bom, aqui no piso também, ele tirou todo o pozinho que estava da bolacha, tá vendo? Deslizou super bem e pegou super bem a sujeirinha. As rodinhas dele não dei a impressão que vai arranhar o piso, tá? Passei com força, assim, não deixei a mão leve. Eu achei que ele captou bem a sujeirinha que estava ali no piso. E agora eu vou demonstrar pra vocês como eu vou usar aquela outra escovinha na cabeceira da cama. Bom, gente. Aqui na cabeceira da cama eu vou demonstrar pra vocês as formas que eu vou utilizar. Tá? Eu tô dando só um exemplo aqui da cabeceira. Mas também pode ser pra outros lugares aqui de casa. Então, eu vou usar bastante essa escovinha aqui. Que foi, né? Aquela que eu falei que foi a decisora pra comprar ela. Então, eu vou colocá-la aqui. É super fácil de colocar e vou usar assim manualmente. E com essa ponteira aqui, eu posso utilizar pra limpar os cantinhos, as frestas e também os trilhos aqui das portas da jameira. O que vai facilitar bastante. Então, eu vou demonstrar aqui pra vocês. Muito legal, né? Facilitou bastante. Vamos fazer uma demonstração pra vocês aqui, que eu acho que é um dos mais importantes aqui de casa. Vocês sabem que eu tenho gatinhos, tá vendo? E essa aí é a cadeira do meu home office. Olha como ela tá cheia de pelinhos. Então, vamos ver se essa ponteirinha aqui, que é a minha predileta do momento, né? Ela vai ser eficiente e eficaz aqui no auxílio da limpeza da minha cadeira com os pelinhos dos gatos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como vocês podem perceber, Tirou todos os pelos dos gatos, então, pra mim, já ganhou um mega ponto aí na utilização aqui de casa. E, pra finalizar, a gente também pode utilizar ele sem esse biquinho. Então, vou fazer a limpeza ali do cantinho, pra vocês verem, debaixo da mesa. Como eu posso limpar os cantinhos, com ele assim, sem o biquinho. E agora, gente, também é muito simples. Pra higienizar ele, é só você tirar aqui, ó. Tem esse botãozinho de clique. É só você tirar aqui, que também não é tão molinho, tá? Então, vou apoiar aqui pra tirar. Ó. Você tira. Aqui tem o filtrinho dele, tá vendo, ó? É fácil de tirar, porque ele é meio emborrachadinho, ó. Você pode ver que, ó, o pouquinho que eu usei já ficou bem sujinho. Então, é só tirar, talvez o auxílio de uma escovinha pode ajudar bastante também. Esse filtro, ele é lavável. Então, você pode lavar e deixar usar, mas só pode utilizar de novo, depois que ele tiver sequinho. E a sujeirinha tá toda aqui dentro, tá vendo, ó? É só tirar a sujeirinha. Pode lavar também esse compartimento aqui. Então, é só lavar, deixar secar. E pronto, ele já tá pronto para o próximo uso. Você coloca de novo aqui o filtrinho. Coloca novamente na base. Ó. De cliquezinho. E só voltar a utilizar normalmente aí pra faxina da sua casa. Então, pessoal. Pra primeira impressão, ele está super aprovado, tá? Eu gostei bastante. Eu achei que valeu bem o custo-benefício. Conforme eu falei pra vocês, eu paguei R$129,00 nele numa promoção no Walmart, no site. E ele vem com 4,5 metros de fio. Então, o que vai facilitar bastante, porque a minha casa não é muito grande. Então, vai dar pra manusear ele bastante aqui entre os comandos, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa primeira impressão. Ficou meio assim, meio simples, tal. Porque não é uma resenha, tá? É apenas uma primeira impressão pra ver se vale a pena, a princípio, comprar esse produto. Então, a princípio, eu gostei muito. Eu achei que valeu muito a pena. Mesmo sendo R$129,00, eu acho que eu pagaria até um pouquinho mais. Devido ao que eu acho que ele vai me auxiliar aqui no meu serviço de casa, tá? Mas eu vou usar um pouquinho mais. Depois eu compartilho com vocês. Me sigam lá no Instagram. E com certeza por lá também vou estar falando pra vocês como que tá o andamento desse bonitão aqui em casa, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau!